Boa noite a todos e a todas. Inicialmente gostaria de agradecer pelo convite e principalmente também participar da Dinâmica e debater sobre, confessar na verdade, mas também de certo modo trazer um tema tão importante para a sociedade, que seria a questão das mudanças climáticas e dos refugiados ambientais. Inicio inclusive a minha apresentação com a frase do Carl Sagan, que é, temos um grande problema se não entendermos o planeta que queremos salvar. Basicamente, nós seres humanos, muitas vezes a gente nos colocamos superiores à questão do meio ambiente. No entanto, a gente não percebe que fazemos parte de toda a dinâmica e o quão é importante a gente entender, que a gente faz parte, para compreender também todas as implicações e todos os desafios que perpassam e ainda vamos perpassar como realmente comunidade internacional. Dando continuidade, nesse caso falando um pouquinho sobre mim. Meu nome é Maria Eduarda, sou graduanda em Relações Internacionais da Faculdade de Damas e da Instrução Cristã. Durante a faculdade participei do núcleo acadêmico, de realização de trabalhos acadêmicos em relações a temáticas, desde segurança internacional, migrações, direitos humanos e dentre outras. Hoje em dia, posteriormente à questão da faculdade, eu realmente foco mais em trabalhos acadêmicos voltados para a questão de direitos humanos realmente. Sou voluntária do Greenpeace Recife, o Greenpeace que é uma organização internacional que atua em vários países, inclusive aqui no Brasil. Aqui no Brasil, iniciou as atividades por volta de 92, por causa da ECO 92. E decorrente desse evento, que foi ímpar aqui, inclusive, para o Brasil, é que começou realmente a atuação em solo nacional. Posteriormente a isso, começou-se a organizar voluntários ao redor do Brasil, até também para a questão de trazer a singularidade e também as peculiaridades dos desafios no Brasil inteiro. Então, existem vários voluntários do Greenpeace ao redor do Brasil, Brasil, e dentre eles também tem o Greenpeace Recife. Para além do Greenpeace, eu também trabalhei em projetos como da Organização Internacional do Trabalho, o IT, e também o Unicef. O Unicef foi basicamente um trabalho que foi o primeiro, inclusive, pioneiro de voluntário aqui no Brasil, que foi o Tamo Junto Unicef. Eu participei, inclusive, como coordenadora do grupo, juntamente com umas duas integrantes, no caso, coordenadora do grupo daqui de Pernambuco. E foi muito desafiador, foi período de pandemia. Então, era questão de focando na desinformação, né? Trazer à tona a questão da fake news, combater a fake news. E também, frente a toda a questão de saúde mental, as problemáticas que estavam surgindo, né? De maneira global. Foi bem desafiador, mas experiência muito marcante. E, em relação à OIT, foi basicamente um trabalho relacionado com o polo gesseiro do Araripe, com a questão de condições de trabalho das mulheres nesses polos. Então, também foi um trabalho muito significativo para mim, tanto no âmbito profissional, como também no pessoal. O tema de hoje, né? Da nossa conversa é mudanças climáticas e refugiados ambientais. Eu vou falar um pouco sobre esses temas, realmente, para deixar bem claro, para poder realmente trazer a questão da provocação, né? Então, é importante entender. Primeiro, eu vou focar na questão das mudanças climáticas e, posteriormente, falar sobre migração e focando na questão dos refugiados. E o que seria mudanças climáticas, né? Quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente também fala muito sobre, basicamente, o clima, né? Que tanto é, o próprio nome diz, né? Clima. Mas é importante a gente entender que clima e tempo é totalmente diferente. Quando a gente fala, por exemplo, de tempo, a gente está falando de um período longo e de características de uma região específica. Quando a gente está falando, por exemplo, de tempo, estamos referindo-se a questões meteorológicas, por exemplo, a previsão do tempo é de chuva, né? A previsão do tempo de uma semana, você entra no aplicativo, vê, né? Que questão no computador, você vai estar lá, aquele acesso a curto prazo. Então, quando a gente fala de tempo, é algo a curto prazo. Já o clima é médio-longo prazo. Apesar, quando a gente também está falando de clima, a gente está falando, de certo modo, também sobre o tempo, mas é importante saber essa distinção, até para entender também essa questão da complexidade sobre esse tema. E, falando em complexo, para além dessa característica, quando a gente fala sobre mudanças climáticas, existe muita dicotomia e distintos discursos. discursos de vieses mais políticos, discursos relacionados à questão de extremos, né? É algo natural. Está correndo, mas o ser humano não tem, digamos assim, tanta responsabilidade. Já tem o outro lado da moeda que fala que, sim, temos responsabilidade e é, provavelmente, decorrente das nossas ações. Quando a gente fala sobre a ideia de mudanças climáticas, de maneira séria, realmente, em termos de diálogo, é importante destacar que essa dicotomia, ela não progride em relação à questão do debate. Ela estagna. Ela faz com que o discurso fique entre o certo e o errado, mas não na questão de entender realmente o tema, como até eu havia iniciado, né? A fala com a questão do Carl Sagan, que fala sobre essa questão de entender para mudar. Então, quando a gente fala, por exemplo, da história da humanidade, como até coloquei no slide, como vocês podem ver, em níveis globais, só é possível aferir hipóteses quando se analisa a história da Terra no tempo geológico, porque é muito longo. Então, existe, sim, a condição natural, que a gente chama de ciclos climáticos, tá? Olha o clima novamente aí, ó, duração longa, ciclos climáticos. Então, essa questão, a gente está falando de eventos geofísicos de ordem de milhares e milhões de anos. Então, a Terra, dentro de período de milhares e milhões de anos, ela vai esfriar e ela vai aquecer. Segundo, a questão da, digamos que, do eixo, da questão da movimentação em si do planeta, tá? Isso, inclusive, está de maneira mais descritiva nos ciclos de Milankovic, explicando essa questão, dessa relação da posição do planeta, do eixo e dentre outras, com essas mudanças que ocorrem. No entanto, em termos científicos, falando-se em termos científicos, quando existe uma mostra desse período com a realidade que passa no mundo, de maneira geral, é perceptível que essa mudança, ela está ocorrendo de maneira mais drástica, mais rápida, inclusive, do que deveria. Então, existe um outro fator aí, que seria a questão das ações antrópicas, que são as ações, e não as seres humanos. Então, por isso que é importante não excluir um discurso em detrimento de outro, mas entender que quando a gente fala sobre mudanças climáticas, a gente está falando, sim, de ciclos climáticos, sim, faz parte dessa questão de natural, de aquecimento e também de congelamento, mas existe um fator principal, que é a nossa responsabilidade, né, por morarmos no planeta, e as nossas ações em relação à questão da correspondência em relação a elas, né, nossas atitudes, as questões de respostas do clima em relação a elas, tá? Passando aqui, ok. Climate Change Dashboard. Eu trouxe para vocês essa imagem, basicamente, que é um gráfico, falando sobre a questão das mudanças meteorológicas ao longo de alguns anos, né, e esse indicador, ele apresenta a variação média de temperatura da superfície da Terra, tá? E esses dados, eles são fornecidos pelo Banco de Dados Estatísticos, são baseados em dados disponíveis, inclusive, publicamente no Instituto do Goldard de Estudos Espaciais da NASA, e é perceptível que, em um tempo não muito longo, se a gente for comparar, por exemplo, com o tempo do planeta Terra em si, ou seja, em um curto prazo, ocorreu-se uma mudança muito significativa, e que não tem como negar essa questão da mudança do clima, e, como agente principal, nós termos de responsabilidade. Aqui eu separei, inclusive, alguns eventos que ocorreram esse ano, como a título de exemplificação para vocês. Um, como vocês podem ver aqui, à esquerda, que seria a maior seca em 43 anos na Amazônia, ocorrendo na região norte daqui do país, e, também, aqui abaixo, a imagem de Malawi, na África, decorrente de uma questão de ciclone. Mais à direita, seria a questão do Havaí, que houve todo o aquecimento, enfim. E, mais aqui à direita, o cenário do Japão, com inundação, e, acima, um gráfico relacionado com a temperatura medida na Europa. Em geral, a gente está falando de fenômenos naturais. A chuva é um fenômeno natural, a questão do calor é um fenômeno natural, mas, com essas mudanças climáticas, é perceptível o agravamento desses fenômenos. A chuva não é um problema, mas a chuva, em abundância, em territórios, em relação à questão de populações que são desprovidas, por exemplo, de assistência básica, isso é um problema. Então, assim, as realidades que já estavam, que já eram acostumadas, de certo modo, com alguns fenômenos, porque alguns países, realmente, são mais suscetíveis a terem alguns fenômenos do que outros, por exemplo, da questão de localização e tudo mais, já eram cientes desses fatores naturais, só que vêm se intensificando. E essa intensificação vai trazendo esses desastres, por exemplo, que eu trouxe aqui como exemplo, mas tem vários outros, inclusive. E essas intensificações fazem com que haja uma promoção, digamos assim, de tentativa de mudança por parte das pessoas. em relação ao habitat, ou seja, elas promovem esse sentimento de perda, mas uma vez aconteceu, por exemplo, se eu for levar em consideração um fator aqui mais regional, local, a questão das chuvas, se intensificando aqui na região metropolitana do Recife, quando ocorre, por exemplo, o período de inverno. Existem, sim, a questão de estruturar o mesmo da cidade, que realmente, ao longo de vários anos, tem-se realmente esses eventos de cheias, de enchentes, deslizamentos de terra, só que existe uma intensificação. Questões pulvométricas, intensificação de chuva e tudo mais. Então, todas essas intensificações fazem com que as pessoas necessitem se deslocar, que é a questão das migrações. A ideia em si de migração, que seria esse deslocamento, esse êxodo, é um fator natural. Se a gente for pegar a história da humanidade, inclusive é algo natural e esse movimento faz com que seja algo necessário, inclusive para a questão de condição de vida, historicamente falando. E essas migrações, o tema em si é muito amplo. Eu trouxe alguns elementos só para destacar a questão de lucidez, mesmo em relação ao tema. Mas, quando a gente fala sobre migrações, a gente está falando sobre pessoas que estão se deslocando de um lugar para outro, seja internamente, seja para outros países e outros. Quando a gente fala, por exemplo, dos fatores, a migração é multifatorial, ou seja, multicausal. Ela não é realizada apenas por uma causa. Muitas vezes pode ser um motivo econômico, um motivo do próprio ambiente, que seria relacionado com a questão ambiental, cultural, fatores sociais. E, devido a essa característica de ser multicausal, a ideia em si de migração forçada, que já entra aqui na questão dos refugiados, advindas de mudanças climáticas, torna-se apenas um ponto, apenas um elemento. Não é colocado, por exemplo, como prioridade, como no debate em si internacional, local e afetivo. Então, quando a gente fala de migrações, a gente está falando desse deslocamento, como havia dito, de maneira natural, enfim, existem vários tipos de migração, mas o refugiado, ele entra como um deslocamento forçado. Aquele cidadão, ele não quis se deslocar por uma condição de receber uma bolsa de estudo, ou porque estava almejando a melhora econômica, mas ele foi forçado a sair do lugar em que vive por questões, N questões, como eu havia falado, N fatores, ou seja, vários fatores, mas quando a gente fala em refugiados ambientais, é com causas relacionadas às fatores climáticos. Por exemplo, se a gente for... A questão do Haiti, com a questão do terremoto que ocorreu, não me recordo agora especificamente da data, mas houve sim um elevado número de refugiados haitianos em vários lugares daqui da América do Sul, e principalmente aqui também no Brasil. Então, foi um fator... Ah, teve um fator também econômico? Também, mas os fatores ambientais foram importantes a serem colocados em relação a isso, tá? Quando a gente fala no deslocamento interno, que seria se está numa região que normalmente ocorre, por exemplo, o fenômeno natural específico, e de certo modo você preferiu se deslocar internamente, ou seja, dentro do próprio país. Então, existem leis, existem algumas mitigações a depender também da questão da postura em si do governo, de tentar mitigar, de tentar auxiliar, de certo modo, em relação a um determinado evento. No entanto, existem algumas condições, inclusive povos, que não têm nacionalidade, ou seja, não têm país, e por isso nem legislações internas, por exemplo, poderia ser algo que salvaguardaria, que daria realmente uma luz aos direitos dessas pessoas, que seriam os apátricas, tá? Eu coloquei aqui porque é muito importante também falar sobre eles, pois no direito internacional, quando a gente vai falar, é bem complexo, e que bom que de certo modo existe a questão da ideia de governança global, esse dever de responsabilidade compartilhado, porque existem várias realidades ao redor do mundo, e todas elas devem ser realmente acolhidas. Mas, então, quando a gente fala de refugiados, por exemplo, a gente tem as instâncias internacionais, porque a gente está falando de um ambiente a qual muitas vezes aquela pessoa que saiu de, digamos, por exemplo, do Brasil, para um exemplo bastante simples, digamos assim, uma mudança relacionada com a questão de estudo. O Brasil ganhou uma bolsa para a Itália, então, aquele brasileiro que foi, é um imigrante agora na Itália, imigrante relacionado com a questão de estudos e tudo mais, ele é uma pessoa que vai ter assistência do governo italiano. Mas imagine uma pessoa que nem condições nacionais, por exemplo, teria para ter um auxílio tanto da Itália como do Brasil, porque, de certo modo, apesar do brasileiro não estar mais em solo brasileiro, mas ele também tem assistência do Brasil. Então, existem várias questões, e quando a gente fala de refugiados ambientais, as organizações internacionais, elas auxiliam bastante na questão da promoção dos direitos e assistências para além de gestão geográfica, da questão em si religiosa e afins. E quando a gente fala sobre os refugiados ambientais, como já havia salientado, é um tema que normalmente é atrelado a outros temas. Então, ele nunca é o foco da discussão em si e da problemática. Ele é sempre colocado como um outro fator, uma adição. No entanto, com o passar da questão dos resultados científicos em relação às previsões, das questões dos próprios eventos, como eu havia salientado desse ano e dos anos anteriores, a gente percebe que existe um aumento desses refugiados. Na condição internacional, não existe nenhuma definição para refugiados ambientais. Não existem. Essa palavra, inclusive, ela foi utilizada a primeira vez no âmbito da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Foi criada pelo professor Hassan El-Hinaoui, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Segundo o professor, a definição do termo aplica-se para as pessoas que foram forçadas a deixar seu habitat tradicional, temporária ou permanentemente, por causa de uma perturbação ambiental, natural, desencadida por pessoas, que comprometeu sua existência e afetou a qualidade de vida. Existem questões, por exemplo, da intensificação do elinho, da questão das monções, que ocorrem, inclusive, na parte da Ásia, e dentre outros fenômenos, como eu até já havia exemplificado, que estão se intensificando e vai trazendo, aumentando essa necessidade, realmente, de deslocamento, advinda dessas questões. No entanto, mesmo que ocorra, e não é de hoje, não é de ontem ou de alguns anos atrás, vem ocorrendo e vai realmente crescendo essa questão dos números, com essas condições desses refugiados ambientais. Inclusive, eu trouxe o print aqui do Climate Change and Disaster Displacement, da ONU, e fala um pouco sobre essa questão da crise, que eles utilizam esse termo, crise das mudanças climáticas, as consequências e toda a questão que vai para além, realmente, do que a gente vê, por exemplo, na mídia, quando a gente vai falar da realidade, a gente está falando, por exemplo, da questão de acesso à água. Se aquela população não está com acesso à água, ela já tem várias questões relacionadas com, problemas relacionados à saúde, insegurança alimentar, a questão também das mudanças climáticas, elas já vão perpassando na questão de problemas hídricos, aparecimento de novas doenças, uma vez que, de certo modo, existe o avanço, por exemplo, de degelo, e com isso, de certo modo, também aparece, pode parecer, e já vem aparecendo, em termos científicos mesmo, de comprovação, algumas bactérias, sejam elas nocivas ou não, mas a gente está percebendo, de certo modo, essas aparições, que podem ser nocivas a curto, médio ou longo prazo. Então, as mudanças climáticas, elas causam não só impacto na questão do meio ambiente, mas como havia dito inicialmente, a gente é inserido nesse meio. Então, é uma implicação que também vai ter respaldo em relação às nossas vidas. E em algumas sociedades, existe a questão de ter mais impactos do que outras. Algumas, não tem, já tem, de certo modo, uma questão de vulnerabilidade maior, e os resultados dessas mudanças, os impactos em si, serão bem mais árduos, realmente, em termos de perspectiva, de mitigação, vão ser bem mais desafiadores. do que é que é importante quando a gente fala sobre mudanças climáticas e recrudeiados ambientais? Trazer o debate à sociedade, sociedade civil, trazer esse debate local, esse debate regional, nacional, global, a respeito de entender que as mudanças climáticas, a gente não trata-se de A ou B, está certo? A gente precisa entender todo o contexto, a gente precisa entender que independente de um ser humano ter uma expectativa de vida de até 100 anos, vamos assim colocar. Eu tenho, eu vou ter, eu posso ter um neto, eu posso ter um bisneto, ou se eu não tiver, mas eu vou ter amigos que tem, então a gente tem que pensar não só no presente, eu vou aproveitar agora e está tudo bem, o que acontecer de impacto muito grave, vai ser, daqui a alguns anos eu não vou estar aqui. Não, você talvez não esteja, mas pessoas da sua família, da sua geração, estarão, amigos que terão filhos e assim sucessivamente. Promoção de mitigação, é importante também haver a questão dessa promoção de mitigação em escala local e global, porque existem realidades dentro de realidade, se a gente for, por exemplo, ter o atítulo de exemplificação Brasil, a gente tem vários Brasil dentro do Brasil, então, cada realidade, ela é única, então, a partir do momento que existe a promoção de mitigação para aquele determinado fator, para aquela determinada situação, existe, de certo modo, uma seguridade que se ocorrer um evento de maneira mais drástica, de mais realmente complexidade, haverá a possibilidade de se reerguer de maneira mais fácil, ter realmente essa questão da própria comunidade em si, ter essa perspectiva de não precisar, por exemplo, se deslocar, vai ter uma perspectiva de poder cada vez mais promover e se adaptar frente a todas essas mudanças, sempre, promoção da resiliência em linhas gerais. E também a questão da governança global, porque independente da cultura, do idioma, independente do fator religioso, de gênero, independente, somos seres do mundo, compomos o mesmo lar que a Terra. Então, a governança global, ela serve à luz de fatos que são inerentes a todas essas questões que muitas vezes até nos dividem socialmente falando. Então, a governança global, ela deve encarar, isso já é uma crítica, ela deve, deveria, encarar esse assunto de maneira mais séria, de maneira mais sensível, realmente a ponto de trazer tanto essa questão de promoção de mitigação em debate, mas também de promover essa redução das atitudes em si, de maneira, eu sei que as atitudes em si são algo muito individual, mas tem que ao máximo essa promoção para que a gente consiga reduzir essas previsões que não são muito boas em relação à questão dos impactos, inclusive, o mundo agora não está mais no aquecimento, o que é o que fala aquecimento, lembrando que o aquecimento global é advindo das mudanças climáticas, não é uma questão de aquecimento, mas a terra já está em ebulição e isso é preocupante, levando em consideração o autoconsumismo, a questão também dentre outros fatores que são muitos para eu falar aqui, mas que é importante essa atitude realmente de ação, não só tratar a temática como algo, uma pauta de discurso de um país ou vamos falar apenas para aproveitar essa lacuna para encher e está tudo bem, a gente precisa realmente encarar com seriedade e de maneira séria. E, ademais, gostaria de agradecer, trouxe essas implicações mesmo, como havia dito desde o início, para refletir e também falar um pouco mais sobre o tema que muitas vezes a gente sabe de maneira mais rasteira, de maneira mais simples, e que espero também para além de auxiliar na questão da dinâmica em termos de assunto, que vocês possam também começar a semear essa plantinha em relação ao debate com pessoas que vocês conhecem, com vocês mesmos atitudes que podem ajudar, de certo modo, a ter menos impacto, sei que, de certo modo, a gente somos formiguinhas dentro de todo o sistema, mas juntos, unidos, em busca realmente de uma melhora para o nosso lar em comum, que é a terra. Obrigada.